Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou direto com o perito que tá com o Douglas Fernandes. Douglas, eu te peço licença aqui na entrevista, abre a imagem por gentileza aqui pro nosso perito. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, você mexe também com engenharia, você entende, portanto, de solo e etc e tal. Ele tá ouvindo o que eu tô falando? Tá sim, tá sim. Como é que funciona, por exemplo, ali, com uma queda daquela, o impacto no solo, o tanto de água que foi, né, ali, jorrou água pra tudo quanto é lado, isso pode prejudicar as construções que estão ao lado? Ô Silvia, com certeza, uma queda de 25 metros, você pode, assim, estimar, lógico que precisa de cálculos mais precisos, mas pode estimar uma velocidade aproximada de 20 metros por segundo ao chegar no solo, o que dá mais ou menos 70 km por hora, isso seria mais ou menos a capacidade, como foi 600 mil litros, seriam 600 toneladas a 70 km por hora colidindo no solo, então isso aí tem um poder de destruição muito grande, né? Mesmo com o passar do tempo agora, por exemplo, porque essa água, que é aquele canal, ela foi absorvida ali, né, por parte desse solo, foi absorvida pelo solo, isso com o passar do tempo pode prejudicar as casinhas que não foram derrubadas, a casa, por exemplo? Olha, eu acho difícil, eu acho que a fundação das outras casas teria que passar por uma avaliação pra ver se sofreram trincamentos, alguma coisa assim, mas as mais próximas, né? Porque o solo absorveu esse impacto, porque ela se dissipou no próprio solo ao redor de onde colidiu, de onde caiu a caixa, então ela atingiu as casas mais próximas. Eu acredito que as casas mais próximas devem passar por uma, quer dizer, seria até pela defesa civil, alguma coisa assim, por uma vigilância, né, alguma coisa pra poder detectar se houve abalo na estrutura dessas outras casas. Douglas, é contigo. Exatamente, você viu, inclusive, o perito, a gente estava conversando durante o intervalo, e ele confirmou pra mim que vocês encontraram ferrugem nessa caixa d'água, né? É, na verdade, alguns pontos, né, é isso que leva, a gente vai poder estar levantando, porque a manutenção é importante. Quando você faz uma limpeza de caixa d'água, é importante que técnicos ou engenheiros da própria empresa responsável desça e observe a condição da estrutura, né, tanto externa quanto interna. Então, depois que você esvazia a caixa, você tem condições de avaliar internamente as condições da caixa. Segundo o adiantamento pelos peritos, houve alguns pontos de corrosão. Não se sabe se isso foi causa, né, pode não ter sido a principal causa. Mas o que é importante também é analisar se, na execução, a forma de aplicar a tinta sobre a estrutura metálica, tanto o zarcão, que vai primeiro, que é o fundo, como a tinta, ela tem que ter uma determinada espessura que proteja de futuras corrosões. Isso também vai passar por análise da polícia técnico-científica a respeito de ver se essa aplicação de tinta foi suficiente para poder proteger a estrutura metálica que acondicionava a água. Uma outra dúvida que a gente tem, rapidinho, essa caixa d'água, diferente daquelas de alvenaria, tem algum problema, tem alguma diferença significativa ou não? Não, de forma alguma. Tanto uma caixa d'água de concreto armado quanto de estrutura metálica, elas têm a mesma segurança. Mas basta que sejam projetadas e executadas dentro das conformidades, dentro das normas técnicas. Então, não oferecem risco algum, se forem executadas dentro das normas. Antônio Carlos, muito obrigado pela participação aqui. Ele, que é o gerente do Instituto de Criminalística e também perito, e deu esses detalhes para a gente importantes do início dessas investigações. Silvia? Obrigada, meu amigo, pelas suas respostas. Douglas, muito obrigada. E vocês dois estão parecidos? Não sei se você observou isso. Azul com preto, é mesmo. Obrigada, meu coraçãozinho.